Quem são as pessoas que frequentam os teatros, os museus, os centros culturais e os cinemas da cidade? E quem são as pessoas que deixam as poltronas vazias? Para conhecer quem são essas pessoas, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil cultural dos moradores do Rio de Janeiro. 1.537 pessoas de diferentes faixas etárias e sociais foram ouvidas em diversos pontos do município. O levantamento buscou respostas sobre a frequência de equipamentos culturais e também sobre os motivos que afastam o Carioca das artes. Os dados foram apresentados em um seminário em recortes como gênero, idade, escolaridade, renda, cor da pele, religião e região de moradia, entre outras variáveis. João Leiva, diretor da empresa responsável pela pesquisa, apresenta o resultado mais surpreendente. A gente quando fala de cultura, vem à cabeça de imediato a ideia do jovem, o jovem é o principal protagonista das mudanças culturais, em geral é o sujeito mais ativo da cena cultural, mas hoje a fatia mais excluída da população, quando a gente pensa em acesso às atividades culturais, são as pessoas mais velhas. A partir dos 45 anos, cai o acesso à cultura. As mulheres apresentam maior interesse nas atividades culturais, mas nem sempre podem frequentar. Não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho uma criança pequena, mas eu gosto muito de cinema, teatro. Pelo menos uma vez por mês, eu e meu esposo, nós procuramos assistir um show, teatro, acho muito importante. Eu acho que tem uma série de fatores, a questão em geral, a mulher acaba tendo uma renda menor, acaba sendo a responsável por ficar com os filhos, então tem uma série de fatores que acabam fazendo com que a mulher, apesar de apresentar um desejo maior do que os homens por acessar atividades culturais, acaba tendo um consumo um pouco menor. E no final das contas, são os homens que veem mais filmes, peças e exposições. Música é a atividade cultural mais realizada pelos cariocas. Mas, entretanto, quase 80% nunca foram a uma ópera e mais de 30% passaram um ano sem ir ao cinema, 50% sem assistir a um show, 70% sem pisar em teatros ou museus e 90% sem chegar perto de um concerto de música clássica. Mas, apesar de tudo, o Carioca ainda frequenta mais equipamentos culturais do que os moradores de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. O desinteresse é o principal motivo, mas a falta de tempo também pesa. O principal responsável por isso é a baixa escolaridade da população brasileira. Mesmo nas grandes cidades, você ainda tem um percentual grande da população que já está numa idade em que deveria ter completado a universidade, mas não completou. E a gente percebe pela pesquisa, e não é só a nossa, pesquisas em vários lugares do mundo apontam isso, que conforme você aumenta a escolaridade, aumenta muito o acesso à cultura. Mesmo entre aquelas camadas que têm menos renda. A renda também é um fator determinante de exclusão. O cultural tem vários, tem o cultural barato e o cultural caro. O acesso é desigual entre as regiões. As zonas norte e oeste concentram os bairros com os piores resultados. Francisco sai de engenho novo para frequentar atividades culturais. Por aqui na cidade mesmo, às vezes na Barra, quando tem promoção por aí. A sétima arte atrai os jovens. Quase todos vão ao cinema. Mas não é só os jovens. O resultado do cinema ainda é, de longe, o melhor entre as atividades culturais no Rio. A preferência dos frequentadores é pelos cinemas de shopping. Já os filmes em 2D e 3D dividem os gostos. A maioria quer ver filmes estrangeiros dublados. Mas os filmes brasileiros têm uma boa aceitação e são assistidos por 70%. A escolaridade estimula o acesso à cultura. No teatro, a frequência aumenta. Dobra em relação à média se a pessoa tem ensino superior. O mesmo acontece em relação ao acesso aos museus. Já a frequência ao circo não é tão influenciada pela escolaridade. E as mulheres vão mais ao espetáculo de dança. A influência familiar tem um peso grande no hábito de frequentar atividades culturais. E você sabia que o boca a boca ainda é o mais poderoso meio de divulgação? As redes sociais também ajudam a espalhar as informações culturais. 30% são influenciados por elas. São os shows de música que atraem metade dos moradores da cidade. MPB e pagode são os estilos musicais preferidos. O objetivo da pesquisa é nortear o poder público, gestores, produtores e os artistas. Uma das coisas mais importantes da pesquisa é justamente essa capacidade de fornecer informações que ajudem o poder público, produtores, pesquisadores a nortearem as suas ações. No caso específico do poder público, acho que essa pesquisa aqui no Rio de Janeiro aponta as zonas de exclusão. Territorialmente, a gente consegue identificar os bairros onde a atividade cultural está mais carente hoje. consegue identificar algumas tendências de comportamento que podem facilitar o desenvolvimento de ações para esses nichos, para esses grupos de pessoas.